Olá, meu amigo, minha amiga, que prazer estarmos juntos para refletir na Palavra de Deus. Hoje, adentrando no nosso ano bíblico, leremos um livro de Êxodo, no capítulo 25, e o versículo 8, onde a Palavra de Deus diz assim para nós, E me farão um santuário, para que eu possa habitar no meio deles. Essa foi a ordem de Deus a Moisés e ao povo. Eles deveriam edificar um santuário. O motivo era um motivo simples. Deus queria e quer habitar no meio do povo. Sabe, lá no Jardim do Éden, o homem escolheu pecar. Escolheu abrir mão da presença contínua de Deus. A Bíblia diz que Deus passeava pelo jardim, mas mesmo após o pecado, o desejo de Deus era ainda habitar no meio do povo. E Deus deu essa ordem que edificasse um santuário. Sabe, querido, o maior desejo de Deus é estar conosco. O maior desejo de Deus é habitar em nossa vida. A Palavra de Deus também diz que nós somos um santuário. Nós somos um templo do Espírito Santo. A pergunta que eu faço a você é, Você tem buscado a presença de Deus para o seu templo todos os dias? Você tem buscado estar na presença de Deus? Muitas pessoas às vezes dizem, mas Deus está distante, Deus não está comigo. Querido, Deus está disponível para você 24 horas. Deus deseja habitar no templo do seu viver. Por isso, o convite de Deus hoje para você é, Faça de você um santuário. Faça da sua vida, da sua casa, do seu trabalho, um santuário de Deus. Invoque o nome de Deus em todo momento. Busque a presença dEle, Porque o que Ele mais quer é estar com você, é guiar a sua vida. Porque você deve ser o verdadeiro santuário onde Deus habita. Deus habita nos nossos corações. Eu convido você neste momento a curvar a sua fronte e, se possível, orar comigo. Senhor Deus e Pai, Sabemos o desejo imenso do Senhor de habitar no meio de nós. Neste dia, nós rogamos ao Senhor, Que o Senhor se faça presença na nossa vida a cada dia. Que a nossa vida seja um verdadeiro santuário do Senhor. Em Tuas mãos nos colocamos e o fazemos no nome de Jesus. Amém. Querido, que Deus lhe abençoe e até amanhã, se Deus quiser. Amém. 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 decisões fazer dá-me esta tão preciosa luz divina luz habita em mim